Estamos de volta pra mais um vídeo aqui na nossa carreira no College Futebol. E é o seguinte... Chegamos a 79 de over no último vídeo já, no finalzinho do último vídeo. Conseguimos a vaga de titular depois de... É que o Radical fez parecer rápido. Mas foi um grind muito bom e está acontecendo na nossa live todos os dias. Olha aqui, ó. Ator. Ator. Alô, Globo. TV. Olha lá. Toda vez isso. Ator. Então tá acontecendo todos os dias. Então lá você vai poder acompanhar sempre episódios mais longos da nossa carreira. A gente jogando aí contra vários times, treinando, enfim. Grindando, melhorando o nosso jogador. Pra vocês parece ter sido rápido, na verdade. Mas não foi. Chegamos a 79 de over. E acredito que também esteja terminando a temporada. Ó, temos um bye week aqui. Acredito até que terminou a temporada. Cipá. Isso é tipo MVP? 18 touchdowns, mano. Que isso. É, a temporada de fato acabou. Cara, eu tô gostando muito desse jogo, mano. Caralho, é espantoso. Nem acredito que a EA acertou, tá ligado? Uma loucura isso. Eu tô doido pra ver meu time melhorar, tá ligado? Meu player melhorar. Eu tô preocupado com as aulas, com os treinos. Bizarro, Lucão. A EA acertou. Ó. E aí? E aí, galera? Vamos pedir transferência? E aí? Fica. Tem que ficar. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui melhor, ó. Ó. Caralho, o Murphy chegou 83 de over, mano. Mas tá amargando o banco. Ó, deixa eu ver os caras aqui, ó. Cara, falando nisso, é inegável que o nosso time melhorou quando eu entrei de titular. Eu até esqueci de falar sobre isso. É inegável. Vou sair nessa season? Ah, é verdade, porque ele é sênior, né, mano? Nossa, o time vai ficar muito pior, velho. Ó, o nosso Tyrande, eu acho que vai sair também. Caramba, o time vai ficar muito pior, mano. Pô, mas será que vai chegar alguém, mano? Tipo, nessa janela de transferência pra reforçar o time? Cara, acabei de ver que eu virei o QB2 de novo, mano. Aqui em cima. A gente vai ter que remar tudo de novo, mano. Pô, não dá não, velho. Nossa, velho. Moleque, tem várias universidades fortes querendo a gente, mano. Michigan. Cara, essa aqui a gente busca o título. Se a gente for pra Michigan, a gente busca o título. A taça. Olha isso, cara. Olha a força do time. Quatro estrelas e meia. Treinador A. Olha essa porra, moleque. Os caras perderam o quarterback e estão desesperados, Lucão. Os caras estão desesperados. Mano, o foda é que em Duke eu virei QB2 de novo, mano. Eu vou demorar uns cinco jogos pra virar titular de novo. Se é que eu não vir... Não, eu vou virar, com certeza. Mas pelo menos cinco jogos, mano. Pô, por que eu virei reserva, mano? Que que... Se for sair, tem que ser pra Michigan disputar o título. Pô, mas aí eu saí de Iowa justamente porque o time era muito forte, cara. Cara, primeiro, vocês acham que eu devo sair sim ou não, velho? Mano, o meu problema não é sair de Duke. Pô, aqui eu virei QB2, mano. Pô, chatão essa porra. Virei titular, virei titular, velho. Já era. Não devia voltar pro banco. Vê TCU? É, TCU é forte. Mas quem é TCU, velho? Nunca ouvi falar. Caralho, mano. O Michigan tá muito forte, mano. Galera, quem é Michigan aí? TCU é legal. Pô, TCU é roxinho, mano. É bonito, mano. Só não chama clique, mas é bonito. Caralho, Duke piorou muito. Olha isso, 78, 77, 79, cara. Caralho, o time piorou muito. Pô, Michigan vai ficar mais forte do que a Iowa. Não fez nem sentido eu ter começado a série de novo, tá ligado? Ou é Maryland ou é TCU, mano. E eu prefiro Maryland, porque eu conheço mais. Cara, vamos pra TCU. Mas eu acho que a TCU não ficaria tão roubada, né? Ela ainda seria mais fraca do que a Iowa quando eu comecei, né? A primeira temporada com a Iowa. Não ficaria tão roubada. TCU é Tribunal de Contas da União? Cara, vamos então? Vamos de TCU? Vamos fazer a história em TCU? Vambora. Vamos pra TCU, radical. Rapaziada, depois de aproximadamente uma hora que a gente ficou discutindo aqui em live pra decidir pra onde nós iríamos jogar na nossa segunda temporada. Por quê? Porque simplesmente, Duke, depois de uma temporada que nós viramos titulares e perdemos um jogo até o final da temporada, fomos pro banco e novamente viramos o QB2. diante dessa sacanagem que Duke fez com a gente, nós levamos nossos talentos para a universidade de TCU. É isso. A história tá feita. Cara, eu não sei nem o que significa TCU. Da onde que é essa universidade? É do Texas, pô. É do Texas. Texas Christian University. Amém. Amém. Time de Jesus. Ah! É porque, na verdade, eu acho que ele vai batalhar comigo, né? Nossa, eu virei o QB3! Ah, acabou a live. Acabou a live. Acabou. Acabou, 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 acabou. Porque, na real, assim, eu acho que vão ter batalhas antes de começar a temporada, né? Deixa eu até olhar aqui se é isso. Caralho, foi bem bonito. É inegável. Pô, deixa eu ganhar essa batalha aqui. Pô, bonito, hein, mano? Parece Minnesota Vikings, né? Pegou, mané! Caralho! Fala dele! Vai embora, paizão. O R1 é bom! Hum, o R1 é bom! Tem um James do meu lado. Finalmente, não contra mim. Olha, que bonito, mané! Estou sentindo uma vibração diferente, rapaziada. Será que é o espírito dele? Jesus! Estou sentindo uma vibração diferenciada. Nossa! Nossa! Olha, 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 que legal! Igloo, igloo! Pronto, pronto! Acho que sim, que era esse. On the run! On the run! On the run! No meio de... Estou sentindo uma vibração diferente. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo uma vibração diferenciada? Estou sentindo algo diferente. Estou sentindo algo diferente, rapaziada. Caralho, que bonito. Cheguei rápido porque estava acabando. Bonito! Bonito! Estou sentindo... Estou sentindo algo especial. Pô, não acredito que eu vou começar com o QB2, velho, aqui. Os caras me garantiram que eu não seria o QB2. Tá vendo? Não dá pra confiar em engravatado, velho. Bizarro isso. Deixa eu olhar agora o time. Caralho! Caralho, olha o nosso... Olha o nosso WR, mano. Uma Callister. Nosso corredor também é bom. Nosso center. Olha o nosso outro, James. 8-1. Ah, mano, os caras trouxeram outro... Maldito homem que acredita no homem. Cara, é inacreditável, cara. Cara, eu estou na mesma situação de Duke. Pelo menos esse time é melhor, né? Pelo menos esse time é melhor. É só drama pra não ter titularidade logo de cara? É. Cara contra North Carolina, logo de cara. E sabe o que é foda? Como o time é bom, o time não vai perder pra eu pegar a titularidade, tá ligado? É isso que vai me atrasar. Amém. Bem-vindos a Chapel Hill, North Carolina e Keenan Memorial Stadium. Nossa. A defesa nem trocou, velho. Boa. Cara, a gente depende do time bem, velho. De qualquer forma, a gente tem que tomar a titularidade de outra forma, tá ligado? Não é torcendo pro time perder. Senão vai tirar nossas chances. Boa. Boa! Ah, overtime. Meu Deus! Meu Deus! O moleque deve ter sido o maior jogão. Professor, já deu tua disfarçada. Já deu sua disfarçada, não queria botar o novato logo de cara. Agora parou a palhaçada. Agora é contigo. Agora é contigo. Tá bom, já fiz ouro. Bela! Deixa eu ver quem é quem. James, o McAllister é o pica, né? Tem até uma estrelinha no McAllister, filho. Vai brincando. Tem até uma estrelinha no McAllister, filho. Tem até uma estrelinha nos pés do McAllister, filho. Agora que eu reparei. É bola nele. É bola no McAllister. Cara, ele não largou, filho. Tô sentindo algo especial na nossa TCU. Eu tô sentindo. Vocês também estão sentindo algo especial na nossa TCU? Eu tô sentindo. Aqui dentro de mim. Nice. Segura aí, paizão. Vai embora, paizão. Vai embora, paizão. Eu tô sentindo algo diferente aqui, cara. Como é que faz o giro? Assim, porra. É assim que faz o giro, porra. Tá sentindo? Tá sentindo aí também? Você tá sentindo aí na sua casa também? Tá sentindo? Vambora. Chegamos. Chegamos. O professor deu uma disfarçada. Só pra não me colocar de titular logo de cara. Bye, Wiki. Vambora, vamos avançar. Moleque, eu tô completamente assim, mergulhado nesse jogo, mano. De uma maneira, tipo, absurda. Acho que eu nunca joguei tanto futebol americano na minha vida. Nossa. Nossa, eu me distraí. Olha o que eu fiz, cara. Meu Deus, olha o que eu fiz, mano. Risco de me machucar, mano. É drama. Caralho, é muito drama, mano. Nossa, eu vou jogar todo bichado. Os caras estão 1-1, né? Eu nem vi o over dos caras, mano. Os caras são bons? Nossa, eu nem olhei legal o over dos caras. 12 times squaring off em o que poderia provar de ser um grande ganho. Mas é que eles estão 1-1. Caramba, mano. O risco de lesão aqui é grande, mano. Nossa, olha onde começou. Eu apertei pra dar o carrinho e ele não deu. Nossa, olha a merda que eu ia fazendo, velho. Bonito, cara. Bonito. Saímos da pressão. Relaxa, relaxa. Eu sei que era jogar L1, mas eu tava comendo ele fazer merda. Então, eu preferi correr. Vamos correr? O professor quer passe. O professor quer passe. Não. Ah, eu confundi, mano. Era o Bola que foi pra lá, não foi o quadrado. Quase que eu fiz uma merda gigante. Cara, eu tô tomando cada porrada. Fost down, hein? Tô tomando cada porrada, moleque. Tá bom, boa corrida. Valeu, valeu, valeu. Mostrou poder de adaptar. Ah, eu pressionei o X pra não dar bola pra ele, mano. Nossa, eu pressionei, juro, mano. Juro. Não foi o Tastal. Maldito homem que acredita no homem. Tem que correr com os três pontos. Empatado. Bela corrida. Bela corrida. Quem é esse mano que tá correndo? É o Cook, né? Ele. Boa, Cook. Boa corrida. E agora, gente que não está feliz ou estão em uma situação em que eles veem algo que eles gostariam de fazer. Ele droppou. Ele droppou. Nossa, ele droppou. Boa, minha defesa. A defesa mostrando a que veio, hein? Minha defesa mostrando a que veio. Tem que arriscar os passezinhos mais on the run, né, velho? Mais em movimento. Acho que eu não fiz nenhum ainda, desde que eu comecei a jogar esse jogo, inclusive. Olha! Flag! Ah, não é possível que tu estragou uma jogada bonita dessa, cara. Carson Bruno. Boa! Boa! Caraca, o Cook é bom, hein? O Cook é bom. É aí que é gostoso. Só embora, paisão. Só embora, paisão. Boa corrida, boa corrida. Cara, o Cook é bom. Tem toda hora jogada pra corrida, mano. Ele vai castigar bastante nessa temporada. Boa, Macalester. Boa, Macalester. Olha o Cook, mano. Ele é muito roubado. Caralho, o Cook é muito roubado, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. E vai chegar aqui e vai passar. E vai chegar aqui e vai passar. Só fazer, paisão. Acorda, 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 que é a cantidade de testio. Acorda, acorda. Acorda. Acorda, paisão. Tem todo mundo pra um lado e o nosso tie-rende pro outro. Bonito de ver. Vamos ver a defesa. Me protege mais uma vez. Nice. Caralho, esse passe foi muito perigoso. Flertei com uma merda absoluta agora. Olha o Cook. Olha o Cook. Olha o Cook. Ai. Deu certo, deu certo. Vocês viram isso, cara? Vocês viram essa porra? Cara, quem tá cochilando perdeu uma das maiores jogadas da história do Córdoba de Fútbol. Replay? Cara, se você tá cochilando, você perdeu uma das maiores jogadas da minha carreira. Simples assim. Touchdown! Vai tomar no cú, Fluminense! Nice touchdown, velho. Nice touchdown. Vamos, 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 minha defesa. Vamos, minha defesa. Ai. Pô, não deu nem tempo da gente respirar, mano. Já na próxima posse? Caralho, moleque, ele é absurdo. Ele é absurdo, mano. Ele é absurdo. E ponto final. Nossa, que bola, mano. Bora, vamos, 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 movendo as correntes. Vamos pra frente. Ai, duas pra polegada. Tá bom, valeu, valeu, valeu. Ele vai trazer essa pra nós. Não é o Cook, não, mas ele vai trazer. Nice defesa. Olha isso, cara. Ele ainda vai fazer um touchdown assim, tá? Ai, terceira pra um. Olha isso, ele ainda vai fazer um assim, ó. O Cook, ele vai correr o campo inteiro. Ele é muito forte, o Cook, velho. Deve esperar um pouquinho, porque eu acho que o Macalhos teria que pegar essa bola. Deve ter esperado um pouquinho mais. Fiquei com medo de ser sacado. Os caras foram ousados. O cara pegou. Eu achei que ele fosse seguir o Macalhos lá no fundo, mané. Nossa, aqui ainda dá ainda. Calma, ainda dá. Agora a gente tem que ser aqui muito adulto. Agora tem que ser extremamente adulto. Vai embora, Macalhos. Vai embora, Macalhos. Vai embora, Macalhos. Beleza. Beleza. Nice. Tá bom, tá bom, tá bom. Bonito de ver, hein? Podia ser touchdown, mas foi bonito de ver. Cara, é com o Cook, mano. O Cook vai trazer esse touchdown pra gente. O Cook tem que trazer esse touchdown pra gente. Tem muito o que fazer, não. Valeu, 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 valeu. Você quer sua ofensa performa? Jogaduto. Mais sorte que juízo? Jogaduto. Jesus está do nosso lado, amigo. Será que você não viu de onde nós somos? Ele está do nosso lado. 273 jadas passadas. Dois touchdowns. Caraca, que jogaduto, cara. Caralho, que jogaço gigantesco, cara. Jogaço da nossa parte, hein? SMU 3-0, mano. O que os caras estão? Os caras estão 3-0, mano. Vambora. Jogaduto. Jogaduto. Primeiro jogo em casa que eu vou jogar de titular. Vambora. This matchup today, part of the lifeblood of the sport. A rivalry game where the results will be remembered for a lifetime. Versus quem? SMU. The SMU Mustangs. Nossa, esse kitzinho todo roxo ficou maneirinho, né? Eu vou ter vontade da meia roxa também. Olha a minha perna bichada como é que está, cara. Boa, minha defesa. Trabalhou, já trabalhou. E aí, Kuki? Vamos, Kuki? Vamos querer, Kuki? É o Palmer. Vamos, Palmer. Nossa, esse... Foi ruim demais. Tá bom, valeu, Kuki. Pô, esse... Essa câmera de pertinho é muito foda. Boa, boa, Kuki. Agora foi o Kuki. Professor, só corrida, professor. É por isso que você é o... É por isso. É por isso, professor, que você é o treinador e eu apenas jogo a bola no ar. É por isso que você é o treinador e não eu. Não droppou, não. Ah, tá. Achei que você ia droppar. Caramba, foi. E agora? Caralho, o moleque é muito bom mesmo. O moleque é diferente. Esse moleque é diferente. They do a nice job in the back end, taking away all the throws downfield. He's trying to get to his check down, but that pressure gets to him and they hit for... What a move! Oh, what a move! Vocês já ouviram? Wow! What a move! Do inglês. Uau! Que movimento! Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Foi lindo de ver, tá? Bora, Kuk. Olha o Kuk, mano. Nossa, sete jardas nos pés de dedo. Ele é absurdo, moleque. Vai, Kuk. Olha o Kuk, mano. Ele é muito roubado, caralho. Vamos! Vamos, Kuk. Vai tomar no Kuk, Vinícius! Ah, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. Bora, minha defesa. Ah, minha defesa. Porra, dá um respiro pra nós, velho. A gente faz touchdown e toma logo em seguida. Caralho! Que punch foi esse, paizão? Nossa! Que punch foi esse, cara? Olha o Kuk! Olha o Kuk! Nice, Kuk! Pequeno Kuk! Tá na hora de trabalhar, McAllister. Boa, McAllister! Vamos embora, McAllister. Tá na hora de trabalhar. Tá na hora de trabalhar. Tá na hora de trabalhar. Nossa, bonito de ver! Duas pra polegadas. Caralho, foi lindo isso, mano. Que a defesa fez. Minha OL, no caso. Pior que o outro maluco não deixa a desejar, não, tá? Outro maluco corredor. Nice, nice! A roda que eu mudei. Vamos correr. Joga adulto, joga adulto. Vamo, adulto, adulto, adulto. Vamo, Kendrick Lamarley. Se deixar, eu vou brocar. Se deixar, eu vou brocar. Nice! Que bonito de ver, velho. Coisa linda, velho. Um caminhão de jardas. A rota que eu mudei não foi muito boa pra ter mudado não. Seu quebre-se último. Nossa, eu fiquei a uma jarda de fazer história. Valeu, valeu, valeu. Nossa, eu fiquei a uma jarda de fazer história, mano. Bora, Kuki. Kuki! Kuki! Nice, Kuki! Depois de novo, esqueceu o botão de passar? Quem é isso? Tô trazendo entretenimento num jogo diferenciado pros senhores. Tô sendo achincalhado. Tô sendo achincalhado. Now, let's see if the offense can bail itself out after the second down miss line. He'll blow it down. What a good run there! He has enough for the first... Confesso que agora eu empolguei. Não deveria ter feito isso. Tô um pouco empolgado. Juke é tipo um crossover, né? Com o corpo. Ah! Olha a merda desenhada. Não! Ah, dava pra pegar, McAllister. Dava pra pegar. Kuki voltou, rapaziada. Kuki voltou. Puta puta! Olha esse passe, mano. Esse erro que é o título? Que é o título, mano. Eu tava com medo de elogiar. Mas a nossa defesa tá jogando muito bem contra um time que tá 3-0, mano. Dito isso, agora fodeu. Só o falar. Caralho, era no bolinho, mas a defesa não chegou muito rápido. Aqui é 27, né? Tá bom. Nossa, minha defesa tá jogando demais! Minha defesa tá jogando demais, mano! Olha a corrida do Kuki, mano. Ô, Vini, infelizmente, o Duke não me queria mais, velho. Eu tive que trocar. O Duke me sacaneou. Felizinho que o da jogada deu certo, mané. Vai tomá-lo junto, Vini! Vini, Vini! Vai tomá-lo junto, Vini, Vini! Não tem como, pô! Não tem como, pô! O TCU quer o título! TCU quer o título! Não tem jeito! Não tem jeito! Eu andei muito pra lá, não devia ter andado. Valeu, valeu, valeu! Tá bom, tá bom. Vou fazer uma jogada péssima agora. Moleque, olha a minha defesa, cara. Eu não canso de elogiar. Bora, Kuki! Agora sim, McAllister. Vambora, McAllister. LT! LT! Não tem dúvida pra onde eu ia. Acabei me fodendo. Caralho, mano, eu tô com um aproveitamento ruim na redzone, né, mano? Chego aqui, eu tô quase toda hora, eu tô marolando na redzone. Caralho, olha o que a minha defesa tá fazendo com os caras, mano. Olha o que a minha defesa tá fazendo com o time 3-0, mano. Moleque, eu acho que esse jogo é perfeito. Não tem como a defesa fazer um jogo parecido com esse aqui de novo. É impossível. Ele está mostrando. Ele quer ir no topo. Quase touchdown. É agora, pra coroar, ele vai humilhar esses caras agora. Pra coroar. Ele é muito bom, moleque. Ele é muito bom, velho. O TCU está pronta para o campeonato. Faltava um bom quarterback. Chegamos. Chegamos. Agora dá pra brincar, né? Não precisa ficar queimando o relógio. Dá pra eu dar uma ousada, não dá, não? Caramba, esse cara vai acabar se machucando, velho. O treinador só corre com ele, mano. Olha isso, treinador. Não para de correr, cara. É uma máquina de corrida. É impossível esse cara não se machucar, mano. Olha, mano. Não é ele, não. É outro. O cara nem vem mais jogada pra passar. Queria fazer uma gracinha. O treinador está jogando sério, mano. É mesmo. Puta, esse maluco vai se machucar, cara. Cara, é impossível esse cara não se machucar, mano. É impossível, mano. Olha essas porradas que ele está tomando, mano. Ele merece. Foi isso. Vai, traz pra nós. Ele é muito bom, pô. 45 a 7, moleque. Que surra, cara. Ele é júnior, não sênior, né? Então ele vai ficar mais dois aninhos com a gente. Moleque, que surra, moleque. Até que tá maneirinho de jogar aqui, mano. Não é porque os caras são bons, não. Mas os caras tiveram, sei lá, me apeguei aos caras rapidamente, né? Tá aí. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like, o seu comentário, que é sempre muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que foram as estatísticas da partida. Terminei com 8 de 17. Não foi uma performance tão boa em passe. Ah, mas deixa eu ver aqui. Cadê ele? Ele. Ken Cook. Receba os aplausos da galera do YouTube. Olha a carinha dele, mané. Olha a carinha dele, mané. O monstro enjaulado. 177 já. Eu corri 104, tá? Tô de bobeira não, hein? Deixa eu te dar o correio dos meus. Três do Cook. 53 jardins depois do contato. Receba os aplausos, Cook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.